Música Você nem quer aproveitar o momento, fazer os agradecimentos, agradecer a Rádio Atlântica por estar nos oportunizando toda a semana do hockey, há mais de anos a gente faz essa turnê por todo o interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao Gerson, ao Herão, ao Marcio Vaz, ao Taylor, ao Vitor, ao Luciano Cardoso, a galera do Vivo 19 de Julho Música 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 Eu gosto tanto do meu jeito de olhar, a cada passo eu vou te ouvir Música 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 Música